Música Desde 2012 os domingos de carnaval em Itatiba não são mais os mesmos com certeza. Eles foram tomados por gente feliz, alegre e cheia de energia. E que hoje arrastam milhares de foliões em busca de aproveitar o que de melhor o carnaval de rua tem para oferecer. A diversão com sabedoria e responsabilidade, onde todo mundo, sem restrições, pode cair na folia. A ideia de criar um bloco e colocar ele na rua surgiu em uma conversa entre os integrantes de uma banda que tem como inspiração a cultura popular, as tradições caipiras e a musicalidade da cidade de São Luís do Paraitinga. O bloco que encanta os domingos de carnaval em Itatiba e que leva o nome de namoradeira é fruto de uma banda da cidade que neste ano completa 15 anos de estrada, a banda namoradeira. A banda namoradeira ainda representa boa parte dos músicos que tocam, só que a gente recebe músicos amigos. Vem boa parte de músicos de Itatiba participam, tocando e ajudando na condução da música do bloco. Mas a namoradeira ainda está à frente desse bloco. Há cinco anos atrás, no primeiro carnaval da namoradeira na rua, apenas os integrantes e amigos da banda fizeram cortejo pela cidade. Imagens que hoje realmente só fica na memória. O nome e os ideais do bloco foram se espalhando e cresceram numa proporção tão rápida que no ano passado mais de mil pessoas participaram da folia. Recordação que emociona os fundadores. Considerando o primeiro que foi tão despertencioso assim, conforme os anos foram passando, a gente descendo a glicério lá na frente no carro de som, olhar para trás e ver aquela muvuca de gente descendo atrás, é bem interessante, é bem legal. O bloco na moradeira é feito por gente que ama o carnaval e nasceu com um legado. E esse legado será levado todas as vezes que ele sai nas ruas. Reunir as pessoas para tentar resgatar o carnaval das antigas e trazer de volta o gosto das pessoas pelas marchinhas. Primeiramente um carnaval pacífico, um carnaval para todas as idades, onde a gente não tenha nenhum tipo de visão, de segregação. E claro, tentar resgatar um valor cultural do carnaval, principalmente musical relacionado às marchinhas. A gente tem esse interesse de trazer a marchinha à tona de novo. Então o bloco sempre toca marchinha. A gente tem referências das marchinhas já tradicionais e de São Luís do Paraitinga, que foi o berço da na moradeira, onde a banda, com base naquela cidade que a banda surgiu. Então a gente tem essa preocupação cultural de deixar um legado de tradição, de música, e de, claro, muita paz, muita alegria, muito amor. Além da alegria contagiante, da animação e do clima de festa, se tem uma coisa que os foliões e os admiradores do bloco na moradeira amam de paixão, é a marchinha cantada durante o cortejo. A letra foi escrita por Pedro Henrique Gava e faz parte das canções do primeiro CD da banda na moradeira. A letra foi escrita por Pedro Henrique Gava e faz parte das canções do primeiro CD da banda na moradeira. A letra foi escrita por Pedro Henrique Gava e faz parte das canções do primeiro CD da banda na moradeira. A letra foi escrita por Pedro Henrique Gava e faz parte das canções do primeiro CD da banda na moradeira. A letra foi escrita por Pedro Henrique Gava e faz parte das canções do primeiro CD da banda na moradeira. A letra foi escrita por Pedro Henrique Gava e faz parte das canções do primeiro CD da banda na moradeira. A letra foi escrita por Pedro Henrique Gava e faz parte das canções do primeiro CD da banda na moradeira. A letra foi escrita por Pedro Henrique Gava e faz parte das canções do primeiro CD da banda na moradeira. E hoje ele é também um dos momentos mais esperados do carnaval itatibense. Você é convidado especial para compartilhar todos esses momentos com o Namoradeira. E quem for participar já pode esperar mais um ano de muita animação e, é claro, felicidade. O bloco sai domingo, concentração às 3 horas da tarde na Praça da Bandeira. O cortejo sai às 4 horas, a gente retorna para a praça. Tem um intervalo porque a gente tem uma missa no meio do caminho. A gente faz um intervalo em respeito à comunidade que frequenta a Igreja da Matriz. E depois a gente volta até às 8 horas da noite. E pode esperar muita diversão, muita alegria, muita paz, muita música. Com certeza vai ser um ano e tanto para a Namoradeira.